Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem, já deixa aquele like aqui embaixo porque tem muita novidade acontecendo. Pra começar o sábado, muito bem, skin grátis liberada para os usuários da Playstation Plus. Vocês já podem fazer o resgate no link que tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. E assim vocês já começam o dia com skin e mochila grátis da Playstation. Bom, falando em outro detalhe grátis também, muitas pessoas fizeram a compra da primeira edição da Fortnite vs Marvel Guerra do Ponto Zero pelo aplicativo da Marvel. Porém, esses jogadores não receberam o código de resgate da primeira recompensa, que no caso foi a skin do Homem-Aranha na versão 0. Pra isso, a Epic Games lançou uma nota algum tempo atrás, eu esqueci de comentar aqui no canal, mas muita gente tá perdida quanto a isso. Você pode entrar em contato com o atendimento ao cliente da Marvel, tá com o link lá no blog oficial da Epic Games, vou deixar o link aqui embaixo na descrição também. Comprove a sua compra e então você vai receber o código de resgate dessa skin. Basicamente então, se você fez a compra na forma digital, ou se você fizer a partir de agora, pra não precisar esperar o envio da Panini e coisas assim, você vai conseguir sim a skin do Homem-Aranha. Quando a gente não sabe, vai depender do retorno do atendimento da Marvel, mas eu imagino que seja algo rápido. E a Epic Games também forma uma alternativa, a partir de 8 de setembro, detalhe, setembro, tá bom? Não é junho. Todos os assinantes pagantes da Marvel ilimitada, com uma conta registrada, e que tiverem lido todas as 5 edições até o dia 28 de outubro, vão receber um e-mail com o código pra todos os 6 itens cosméticos, que são as recompensas dos quadrinhos, tá bom? Então, se você tem essas assinaturas, fique atento, essa informação é pra você. Bom, e antes de eu comentar a respeito das primeiras fases, do primeiro evento, entre aspas, ao vivo, acontecendo no jogo, o primeiro evento da temporada mesmo, algumas informações importantes. Primeiro de tudo, que por algum motivo, a Epic Games informou que foram removidos todos os fogos da partida competitiva, com a intenção de melhorar o desempenho do servidor. Basicamente então, não existe mais fogo nas partidas competitivas. Eles informam que vão continuar monitorando e aplicando os ajustes necessários durante a pré-temporada competitiva. Mas de qualquer forma, esse foi o primeiro ajuste, e com certeza uma mudança bem grande pra quem joga o modo competitivo. Outro detalhe muito importante, a gente já sabe que a Epic Games tá planejando liberar, muito em breve, possivelmente até o fim do ano, pelo que se sabe, o novo Fortnite Criativo 2.0. A gente já tá recebendo até mesmo aquele concurso de você poder criar locais pras novas torres tortas, que vão ser uma representação do novo bairro, já com o Criativo 2.0. E os vazamentos, através de Licker, já começam a surgir. Basicamente, o que a gente sabe é uma quantidade absurda de possibilidades que o Criativo 2.0 vai te dar. A gente já sabia, mais ou menos, desde o início dos vazamentos, que realmente esse modo seria incrível. E basicamente, ele te dá a possibilidade de controlar 100% de uma partida. Você pode controlar literalmente, desde a destruição de uma estrutura, até como a tempestade se comporta. Se tem uma palavra que define o novo modo criativo 2.0, essa palavra é controle. Você vai controlar absolutamente tudo. Os itens que surgem, aonde eles surgem, quantidade de fases da tempestade, controle de pontuação, como os jogadores se comportam, o que eles podem e não podem fazer, quais NPCs você pode colocar dentro do jogo, quais emotes o NPC faz, quais respostas o NPC dá. Basicamente, você vai poder fazer absolutamente tudo. Como se fosse uma partida do Battle Royale, desenvolvida pelos desenvolvedores da Epic Games. É realmente uma coisa muito absurda. Eu não vou nem ler aqui todos os comandos que já foram vazados, afinal o vídeo ficaria imenso. Mas sim, uma palavra é controle. É isso que define o modo criativo 2.0. Então, se você costuma utilizar o modo criativo para jogar ou simplesmente para criar algum mapa, você deve achar ele muito bom. Mas, segundo o Leaky Hypex, o modo criativo normal que a gente tem até agora, parece básico perto dessas novas funcionalidades que vão estar chegando para a gente aí muito em breve. Basicamente, então, isso é o que se sabe a respeito do criativo 2.0. Um detalhe também, uma polêmica que aconteceu alguns dias atrás relacionada ao Among Us, que chegou para a gente aí numa colaboração. Basicamente, se você tiver recebido o bundle do Among Us, por exemplo, se você tiver comprado o jogo ou um add-on depois de ter tido o jogo, e você comprar outro add-on, você receberia um reembolso de 600 V-Bucks por cada item que você comprasse. Por isso, o Hypex, por exemplo, e vários outros jogadores, que fizeram até mesmo sem querer e outros sabendo, receberam uma quantidade absurda de reembolso de V-Bucks. Leaker Hypex recebeu 70 mil V-Bucks. Vários jogadores, até mesmo do Brasil, receberam também outras quantidades, não tão grandes assim, porém receberam. Isso gerou uma polêmica, porque o Hypex postou uma nota depois dizendo que, segundo uma informação da própria Epic Games, quem conseguir os V-Bucks dessa maneira vai continuar com esses V-Bucks disponíveis. E o jogador não vai receber nenhuma penalidade. Afinal, como eu comentei, alguns jogadores realmente fizeram por acidente. Receberam o bundle e continuaram comprando as estrelas porque queriam, sei lá, liberar estilos dentro do Among Us. E assim receberam uma quantidade de reembolsos. Porém, isso gerou muita polêmica. Por quê? Jogadores que não conseguiram fazer isso acham injusto que pessoas tenham recebido mais de 10 mil V-Bucks em reembolsos sem ter gasto uma quantidade que não chega nem perto ao valor de 10 mil V-Bucks. E bom, comenta aqui embaixo pra mim. O que você acha disso que aconteceu? É justo que a Epic Games não penalize esses jogadores e deixe eles continuarem com essa quantidade absurda de V-Bucks? Lembrando que 10 mil V-Bucks aí é mais de 300 reais. E alguns jogadores conseguiram essa quantidade gastando menos de 100 reais no jogo. Bem menos de 100 reais. Bom, comenta aqui embaixo pra mim o que você acha. Essa está sendo uma polêmica. O Licker Hype é que está sofrendo muita hate por causa disso. Mas enfim, outra polêmica também acontecendo. Não é bem uma polêmica, mas pode se tornar uma. No início desse capítulo 3, temporada 3, todo mundo deve ter reparado. As espingardas realmente estão um pouco diferenciadas. Eu diria ruins. A Epic Games fez até mesmo um buffzinho aí na espingarda de dois tiros pra incentivar a gente a utilizar elas. Porém, se a gente for parar pra ver, pelo menos no modo sem construção, a meta é SMG e AR. Se um oponente se aproxima, você tenta dar um tiro de 12, puxa SMG e usa tudo nele. Se não der certo e estiver na distância, usa uma AR. E bom, vários jogadores estão comentando que as espingardas estão bem ruins nessa temporada. Praticamente insignificantes de você levar no seu inventário. Afinal, elas estão lentas e dando pouco dano. E a respeito disso, o Licker Hapix comentou algo que faz muito sentido. Parece que a Epic Games está lentamente transformando esse Battle Royale em outros Battle Royales. Onde a arma principal é SMG e AR. E se a gente for parar pra pensar, é verdade. Quem utiliza, por exemplo, no PUBG, uma espingarda? Quem utiliza em outros Battle Royales espingardas? É muito difícil. A meta principal do jogo é Sniper AR e SMG. Vejam o que a gente tem agora como armas principais. Barret causando muito dano. ARs boas. E também SMGs com DPS muito bom. Realmente, dá a impressão de que a Epic Games quer que a gente esqueça um pouco as espingardas no jogo. Pelo menos por essa temporada. A gente sabe desde o capítulo 1, principalmente, que acontecia uma contagem da quantidade de eliminações por armas. A meta do Fortnite sempre era espingarda. A maioria das eliminações acontecia utilizando espingardas. Não tô falando só de eliminar depois de estar nocauteado. De nocautear e eliminar. Era espingarda. E agora isso tudo parece estar mudando. Vendo a partir desse ponto, você concorda que a Epic Games parece estar mudando um pouquinho a meta do jogo? Pra gente esquecer um pouco as espingardas? Ou pra você estar bom as espingardas como elas estão? Sem a pump, muito lentas e dando pouco dano. Pelo menos considerando aí até o último buff que a Epic Games fez na espingarda de dois tiros. Que definitivamente deixou, sim, ela melhor. Comenta aqui embaixo, vamos ver a opinião de vocês. Eu abri uma votação também na aba Comunidades. Votem e vamos ver. A espingarda tá boa ou a Epic Games parece estar querendo mudar o foco? E bom, falando agora, antes de terminar o vídeo a respeito do evento dessa temporada. Em toda temporada a gente tem matemática acontecendo, principalmente em estágios. A guerra já passou. Pelo que parece, a Ordem Imaginária definitivamente foi derrotada. E agora o que a gente vê é uma árvore misteriosa. Uma árvore da realidade que, pelo que parece, utiliza a energia do ponto zero. Já foi vazado no início da temporada. A gente vai ver espalhado pelo mapa novas raízes da árvore da realidade. Como se ela estivesse literalmente se espalhando pela ilha. Já começaram os estágios aí de interação dessas novas raízes. Em todos esses pontinhos aqui marcados em vermelho, a gente vê raízes da árvore. Porém, nos dois pontos na área de gelo, são os pontos em que a gente tá recebendo novas raízes. E coincidentemente, um dos locais que vai ter modificações relacionadas à árvore da realidade é essa madeireira. A gente vai tá vendo alguma mudança bem grande acontecendo ali. Lembrando, se isso tem relação com a árvore da realidade ligada ao ponto zero, a gente poderia tá vendo uma transformação total nessa área. Sem ter relação apenas com a vegetação daquele novo local se expandindo pra esse ponto. Da mesma forma que no passado a gente tinha, por exemplo, aquelas áreas de mini portais. A gente também vai tá recebendo portais de realidade. Quem sabe tenham relação com essas raízes. Esse daí, então, é o primeiro evento oficial acontecendo em estágios nessa temporada. A gente vai tá vendo as raízes se espalhando também por todos esses pontos aqui do mapa. Toada Sonolenta, Clarim Diário, Condomínio do Cânion e também aquele local em que a gente encontra o NPC do Panqueco. Tudo isso daí mudando no decorrer da temporada e com as próximas atualizações. Possivelmente até terça-feira ou depois da próxima atualização, a gente já deve tá vendo as primeiras mudanças acontecendo nesse local. Bom, essas daí foram todas as últimas novidades e informações. Se você gostou desse vídeo já sabe, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e clica no sininho pra ativar as notificações. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!